E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui para vocês como ativar o Windows definitivamente, de forma gratuita, tranquilo? Então vou estar mostrando aqui o passo a passo para que você ative seu Windows e acabe aquela mensagem de ficar pedindo ativação que acaba atrapalhando você utilizar o seu PC ou seu notebook, tranquilo? Então primeiramente o que a gente vai fazer, vamos digitar ali no menu iniciar o Windows PowerShell onde nós iremos estar acessando essa opção e irá aparecer essa página de comando, beleza? Então o que eu tenho para vocês na descrição do vídeo, há esse comando já digitado é só copiar e colar nessa área aqui que está aparecendo para você do Windows PowerShell, beleza? Então esse comando vai estar na descrição do vídeo, só confere lá, copiar e colar e lançar nessa janela, beleza? Após eu estar selecionando e colando esse comando no Windows PowerShell eu irei apertar Enter, onde ele vai abrir o próprio comando, beleza? Que é uma tela funcional do Windows, tranquilo? Então acabei de digitar ali, apertei Enter, ele já vai executar o próprio comando, beleza? Então ele acabou de ler ali o fluxo, executou o próprio comando e agora irá aparecer algumas opções que eu irei estar explicando aqui para você, beleza? Então primeiramente ele vai abrir várias janelas e deixar definitiva essa que está aparecendo aqui para você, tranquilo? Onde ele irá dar algumas opções, tanto a do Windows, quanto a do Office Permanente quanto a do Windows ali até uma certa data, quanto a do Windows e Office por 180 dias O que a gente quer fazer é ativar o Windows permanentemente, beleza? Então o que a gente vai fazer é apertar ali o número 1 e apertar Enter Então vamos escolher o Windows Permanente e apertar o número 1, onde ele vai abrir mais uma janela que a gente vai confirmar a nossa escolha, beleza? Então após apertar o número 1, ele irá abrir mais uma janela, como está mostrando aqui para você e irá iniciar ocasionando uma leitura Ele irá perguntar se você quer ativar ou voltar para a página anterior Eu irei apertar 1 para ativar o meu Windows permanentemente, beleza? Então após apertar 1, ele vai aparecer mais uma opção onde ele irá fazer a ativação definitiva e permanente Então agora acabei de apertar o número 1 para ativar o Windows definitivamente e gratuitamente E ele está fazendo o check-in, conectando todos os pares e fazendo alguns testes para ver se não há nenhum erro ou algo do tipo, beleza? Então ele vai estar fazendo ali a leitura de todo o meu computador Se há alguma falha, se está tudo ok, se atende todos os requisitos E irá ativar ele permanentemente para que não precise ficar ativando toda vez que eu ligar o computador ou até mesmo fechar a janela toda vez que eu ligar o computador o Windows recomendar eu ativar, beleza? Então ali ele já confirmou que eu fiz a ativação e foi um sucesso E agora ele pede para apertar qualquer tecla para eu voltar para a opção anterior porque agora o Windows já está ativado e eu posso fechar tranquilamente todas essas janelas, tranquilo? Então esse é o vídeo de hoje Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos Eu vou ficando por aqui e abraço!